Você é meu faça de coita Tanto me abroca pra me ver É o meu quebra-cabeça Por mais que eu comece Não sei terminar Conheço bem seus defeitos Me faço de cego Pra não te deixar Me torno até mal criado Se escuto alguém Mal de você falar Você não olha em meus olhos Nas horas que chega Pra se desculpar Nesse meu jeito bandido Me sinto traído Mas sem perdoar Parece até covardia Quem ama me sou Sem jamais condenar Já fiz de tudo na vida Mas não tive sorte Pra te consertar É gostoso te amar É gostoso te amar Por mais que tudo aconteça Eu sei que mereço Você como paz Meu amor É gostoso te amar É gostoso te amar Amigo Neto e Adalto Magalho É gostoso te amar Amigo Neto e Adalto Magalho É a fãs Amigo Neto e Adalto Magalho